O 28º Congresso Estadual da FETEMES, que é a Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul, será realizado aqui em Três Lagoas amanhã, gente, quinta-feira, para a gente falar sobre esse congresso. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a professora Maria Diogo, que é a presidente do Sinted, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação aqui de Três Lagoas, e também a Delmeires de Moraes, que é a presidente da FETEMES, a Federação dos Trabalhadores em Educação aqui de Mato Grosso do Sul. A quem a gente cumprimenta, meninas, bom dia e sejam bem-vindas aqui ao RCN Notícias. Bom dia, Ana Cristina, é um prazer estar com você aqui mais uma vez, para a gente estar falando sobre o nosso 28º Congresso, para a gente estar falando sobre educação. Vocês que acompanham a gente aqui em Três Lagoas há tanto tempo, né? Acompanham as nossas lutas, as nossas demandas, junto à Prefeitura Municipal de Três Lagoas. A gente quer agradecer esse espaço aqui para a gente estar podendo falar um pouco desse 28º Congresso. Que é um Congresso que vai homenagear a nossa querida e saudosa professora Elaine de Sacosta. Olha que maravilha. Nós fomos escolhidos no último Congresso para sediar, para estar sediando esse Congresso. E nós decidimos, né, enquanto comissão, a Delmeires é da comissão também, eu sou da comissão do Congresso, que a gente iria homenagear a professora Elaine pelo legado, pela luta da Elaine aqui em prol da educação pública de Três Lagoas e de Mato Grosso do Sul. Bom, esse Congresso vai acontecer amanhã. Como será, professora, esse Congresso? Explica para a gente. É, esse Congresso, ele começa amanhã, né, inicia amanhã às 18 horas, do dia 25 ao dia 28, né. Amanhã nós teremos a apresentação de prata da casa, que é a Alba Alessa, né, à noite, às 18 horas. E vamos ter a leitura do regimento e a fala das autoridades, né. E uma homenagem que a gente vai fazer para a professora Elaine, na entrada também do Congresso, dar as boas-vindas para os congressistas, né, que é de praxe. E vai até o dia 28, mas eu queria que a Delmeires falasse um pouquinho aqui sobre essa programação. Então vamos lá, professora Delmeires, seja bem-vinda, viu, RCN Notícias. Obrigada, Ana Cristina. Quero agradecer a você o espaço, cumprimentar todos os ouvintes. Dessa emissora e dizer que é um momento muito importante para a federação, para a nossa FETEMES, para o Sinted de Três Lagoas Selvíria e para os 74 sindicatos municipais que são filiados a FETEMES. O Congresso Estadual é o ápice, digamos assim, de eventos que a FETEMES e o Sinted promovem, porque nós vamos estar reunindo aqui no município de Três Lagoas, mais ou menos mil trabalhadores e trabalhadoras em educação, com o objetivo de debater não só as nossas bandeiras de lutas, mas o cenário político, sindical, para que a gente possa estar fortalecendo a nossa categoria para as lutas que virão. Então é um momento bastante importante. Nós teremos aqui, como a Maria falou, essa organização de 25 a 28, agora de agosto, e que teremos vários palestrantes em nível nacional e internacional que estarão aqui debatendo todas as nossas pautas e todos os assuntos ligados à educação e, principalmente, os que estão mais hoje dentro do contexto educacional. Alguns, para nós, eles estão bastante fortes dentro do debate da nossa categoria, que é, por exemplo, a reforma do ensino médio, as perdas de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, para nós, é um momento de muita expectativa e nós temos certeza de que sairemos daqui bastante fortalecidos para a luta. Quantas pessoas devem participar desse Congresso? Nós estamos com uma expectativa de uma participação de mais ou menos mil pessoas, que virão de todos os municípios do estado de Mato Grosso do Sul. Então, eles fizeram as inscrições, né, Maria Diogo? Cada município escolhe a sua delegação e, a partir de amanhã, eles começam a chegar aqui para movimentar e sacudir a cidade de Três Lagoas. Que legal e uma sacudida boa, porque educadores, né, são pessoas formadoras de opinião, pessoas que estão preocupadas com a educação. É um evento muito importante, né, professora Maria Diogo, que para Três Lagoas está sediando, né? Sim, e isso também movimenta a economia local, né? A rede hoteleira está toda lotada do nosso pessoal da educação, né? Porque nós já dispomos nos grupos, nos grupos dos presidentes, já há alguns meses a lista da rede hoteleira, da parte turística, né? Então, isso é bom para a cidade, mas, sobretudo, é bom para nós, da educação. É um momento ímpar de a gente estar reunido depois dessa pandemia. Acho que a gente tem que frisar isso, né? Porque nós ficamos aí quase dois anos sem poder se reunir. E agora a gente vai poder estar junto de novo fazendo essas análises de conjuntura política e sindical, né? Porque não dá para a gente falar do sindicalismo sem fazer análise dessa conjuntura política, desse cenário político que a gente vive agora. E a FETEMES, o SINTED, enfim, os sindicatos são isso, né? Eles discutem muito isso, a questão de fortalecimento realmente da educação, de cobrar melhorias, não só para os alunos, enfim, mas para os profissionais também em educação. E eu até gostaria, professora, que a senhora falasse um pouquinho. Como que a senhora analisa hoje a educação no Brasil, em Mato Grosso do Sul? O que precisa ser melhorado na sua avaliação? Ana Cristina, nós passamos aí, como a Maria disse, por esse período de pandemia que trouxe não só para a educação, para todos os setores da sociedade, mas aqui como nós vamos direcionar o nosso assunto para a educação, trouxe retrocessos muito grandes, principalmente no ensino-aprendizagem. Nesse período de pandemia, os professores precisaram se reinventar, se desdobrar, para que pudessem manter a continuidade do ano letivo, para que as perdas não fossem maiores do que já foram e que a partir de agora nós temos que ter uma maturidade para analisarmos de que forma que vamos conseguir fazer essa retomada desse ensino. Nós temos o reconhecimento de que houveram perdas grandes no aprendizado dos alunos, mas que agora também competem a todos nós da educação, juntamente com o poder público, reordenarmos esses currículos e essa forma de ensino para que os alunos possam ter recuperado esse tempo perdido. Junto com tudo isso, nós também temos que colocar em debate todas as perdas que tivemos de direitos, as distorções dos investimentos que tínhamos na educação e que foram retirados e que isso traz um baque também muito grande, não só para a valorização dos profissionais, mas também no investimento das unidades escolares, dos institutos técnicos, das universidades. Então tudo isso tem que estar dentro do nosso debate porque traz no final das contas o sucesso ou não da educação e o sucesso ou não da educação ele reflete em toda a sociedade e em todos os setores da sociedade. Então é preciso estar em debate todas essas questões. É verdade. A gente até sempre fala e a gente já havia conversado com a professora Maria Diogo, que o Mato Grosso do Sul está entre um dos estados que tem um dos melhores pisos salarial, um dos melhores salários para os professores e isso é muito bom. A gente sabe que a FTM, os sindicatos, têm um papel muito importante nesse processo, nessa conquista, né? Sim. O fato de Mato Grosso do Sul hoje ser o maior salário ou o melhor salário, o piso do Brasil, é resultado da luta da FTM e dos 74 Sintedes. Porque há anos a gente vem construindo uma lei que traz o nosso piso, o valor do piso nacional para um piso de 20 horas. E isso que conseguiu com que conquistássemos esse patamar de sermos o maior piso nacional do Brasil. Mas, repito, resultado de muitas lutas, de muito diálogo à mesa com o governo do estado que resulta nessa vitória para nós. Maravilha. Professora, sobre o Congresso, a senhora já ouviu falar que vocês iam fazer um evento paralelo. Vai acontecer ainda esse evento paralelo? Sim, vai acontecer o evento paralelo. Aliás, na programação, no dia 26, nós vamos ter uma confraternização. Isso. Um jantar-baile lá dentro do Papilom Bife, onde vai ser o evento, né? E no dia 27, depois de uma conversa e uma parceria, um apoio estabelecido junto à Prefeitura Municipal, nós vamos fazer um ato cultural lá na Esplanada da Nobre, onde aconteceu a Festa do Folclore essa semana passada. Inclusive com aquela mesma estrutura de palco e de cobertura. A cobertura vai continuar lá, nós conversamos com o prefeito essa semana. Então, ficou liberado esse apoio, essa parceria. Então, terão três danças das escolas, apresentação. Deve começar por volta de 7, 7 e meia. Isso que dia, professora? Dia 27, no sábado. Ah, no sábado. No sábado. E é aberto à população, tá? Vai para os congressistas, mas também é um evento aberto à população, à comunidade em geral. Então, todo mundo vai poder participar. E aí nós teremos apresentação de três danças da Banda Ottoni, que é a Prata da Casa aqui de Três Lagos, e da Banda Mochileiros, de Campo Grande, né, Domício? De Campo Grande, isso. E até a gente quer convidar, né, Maria? Toda a população para estar lá conosco, porque como nós dissemos, a nossa organização para esse evento, ela vem há muitos meses que a gente começa a organizar. E tivemos aqui na cidade por algumas vezes. Queremos até agradecer a parceria da Prefeitura Municipal, em nome do prefeito Ângelo Guerreiro, para essa organização do sábado, que eles foram bastante receptivos conosco, quando apresentamos a ideia e a Secretária de Educação também. Então, para nós foi bastante importante essa parceria, que o nosso intuito é poder fazer uma interação de todos os nossos delegados, que vêm do Estado inteiro, com a população de Três Lagoas. É dar a oportunidade também de que tanto a população possa ter aí um conhecimento de quem é esse povo da educação que está chegando aqui em Três Lagoas, né, e que vão passar aqui esses três dias, e também para que os nossos delegados tenham a oportunidade de conhecer parte da população de Três Lagoas. Então, a gente quer fazer esse convite para que todos possam participar lá conosco, que temos certeza que será uma noite bastante agradável. As bandas foram escolhidas com bastante cuidado, para que pudesse aí alegrar e fazer uma grande festa para toda a população e os delegados. Que legal, gente! Olha só, Três Lagoas movimentada, né? Profissionais de educação de várias cidades do Estado vão estar em Três Lagoas. A partir desta quinta-feira, começa esse Congresso da Educação, um congresso estadual. É um evento fechado, voltado para os profissionais da educação, mas no sábado vai acontecer esse evento na Esplanada da Nobe, onde foi a Festa do Folclore. Toda aquela estrutura continua lá para esse evento da educação, com apresentações, inclusive, de bandas. Então, é aberto ao público. Quem quiser participar, interagir, inclusive, com esses profissionais, com essas pessoas de outra cidade, é muito bom. A partir de que horas, professora? Eu acho que a gente vai ter que marcar a partir das 19, porque tem a apresentação das unidades de ensino, né? Isso. Dos alunos. Então, a gente vai ter que começar num horário, assim, 19 horas. Acho que 19 horas. A partir das 18 horas, o pessoal pode ir chegando lá, que a gente vai ter uma movimentação. E até também, Ana Cristina, o pessoal da Brasel, né? Conversamos ontem e já ficou combinado também que estarão lá os comerciantes da alimentação, vão estar lá vendendo comidas, bebidas. Então, vamos fazer uma grande festa e movimentar mais um pouquinho aí o setor de bares e restaurantes da cidade. E lembrando também para os pais que têm crianças que o parquinho continua lá, tá? O parquinho também continua lá para atender o nosso público aí nesse evento do dia 27, tá? Então, a gente espera a participação de todos os munícipes lá no dia 27. Vai ser bem bacana. O som vai ser muito bom. Muito bom a gente falar desse evento de educação aliada também com o lazer. Isso é muito bacana. A professora Maria Diogo é professora Delmeires, né? Que é a nova presidente da AFETEMES. A gente quer agradecer pela presença de vocês aqui no RCN Notícias. O espaço está sempre aberto para vocês, tá bom? Tá certo, Ana Cristina. A gente que agradece a vocês pelo espaço. E dizer que esse congresso, ele vem para Três Lagoas. E aí eu quero agradecer também a Maria Diogo, a toda a direção do Sinted aqui de Três Lagoas, que se esmeraram para que esse nosso congresso possa ser impecável como os nossos trabalhadores e trabalhadoras em educação merecem. E agradecer a receptividade do povo de Três Lagoas. E aguardem que vocês estarão com a cidade invadida aí por todos esses trabalhadores e trabalhadoras em educação. Com certeza vai ser muito importante, não só para nós, mas também será um marco para a cidade de Três Lagoas. Muito obrigada. Que maravilha. Nós agradecemos, professora. Bom, nós queremos agradecer o espaço aqui, Ana Cristina. e convidar vocês, né, do Grupo RCN também, para quiserem cobrir o nosso evento lá dia 28, né, a convidar vocês também para amanhã, para a abertura, que vai ser uma grande abertura do nosso 28º Congresso. E, mais uma vez, colocar à disposição, o Sinted à disposição de vocês. Agradecer a Fetemes na pessoa da Delmeires, do professor Jaime, que está licenciado. E vamos que vamos aí nesse 28º Congresso, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Com certeza, né? Quando tem o Sinted e a Fetemes juntos, tudo dá certo, né? E só mais uma vez também, quero reiterar e agradecer o apoio do prefeito municipal, Ângelo Guerreiro, e da nossa secretária de Educação, Ângela Brito.